E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? Eu sou a Nathalia Souza, do time de História da Descomplica, e aqui nós construímos mapas mentais juntos para você dominar qualquer conteúdo. Mas antes de embarcarmos nessa jornada, na descrição tem um link para o mapa completo que está disponível para download, ok? Não espera muito, já baixa. Independência ou morte? Você certamente já ouviu essa frase por aí. Mas já se perguntou se o processo de independência ocorreu de forma tão simples assim? Às margens do Rio Ipiranga, com Dom Pedro I gritando uma frase de efeito? Sim? Não? Independente da resposta, vamos começar construindo esse contexto histórico juntos. Simbora! Durante o processo de independência do Brasil, vários atores se movimentaram em prol da emancipação da colônia portuguesa na América. Desde 1789, as pessoas que habitavam o território já promoviam movimentos que reivindicavam o fim do domínio português e a liberdade de suas próprias regiões, como a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Todos esses movimentos foram influenciados por uma ideologia em comum, as ideias liberais, que eclodiram na Europa e circulavam pelo continente americano. Dentro desse cenário, a presença da coroa portuguesa, entre os anos de 1808 e 1821, movimentou o território e alimentou o desejo de independência. Esse período ficou conhecido como Período Joanino. Nesse meio tempo, o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ser um Reino Unido a Portugal e Algarves, causando bastante insatisfação nos portugueses, que, em 1820, fizeram a Revolução Liberal do Porto, exigindo o retorno da família real portuguesa e a retomada do exclusivo metropolitano na colônia americana. Quando, supostamente, Dom Pedro I gritou nas margens do Rio Ipiranga e decretou a independência do Brasil em 1822, muita coisa já tinha vindo antes, como, por exemplo, o papel da sua esposa, a Imperatriz Leopoldina, na negociação pela emancipação do território. Algo ainda mais importante costuma ser ofuscado na narrativa do processo de independência do Brasil, o fato de que ele não foi pacífico e natural. O período após a decretação da emancipação foi marcado pela eclosão de diversos conflitos, revoltas e motins em províncias distantes da capital, o Rio de Janeiro. As chamadas guerras de independência duraram até 1825 e eclodiram em províncias como Maranhão, Bahia, Grão-Pará, Ceará, Piauí e etc. Esses conflitos foram marcados pela disputa entre as tropas portuguesas, que desejavam manter o território sob o domínio político de Portugal, e as tropas brasileiras, que desejavam consolidar a independência do país. Ao longo de várias províncias, foram criadas tropas de voluntários formadas por diversos populares. Esses exércitos eram formados em grande medida pela população local, com a massiva participação de indígenas, mulheres, escravizados e outros grupos sociais historicamente submetidos à exclusão. Muitos dos escravizados participavam dos conflitos, acreditando na possibilidade de que essa liberdade se estendessem a eles após uma possível vitória. O que já sabemos que não aconteceu, né? Alguém lembra quando a escravidão foi abolida do Brasil? Comenta aí! Na Bahia, comemora-se no dia 2 de julho o dia da independência da Bahia, pois foi o dia em que a tropa brasileira conseguiu expulsar o exército português do território e conquistou, de fato, a sua liberdade. Foi lá na Bahia, envolvida em diversos conflitos sangrantos com as tropas portuguesas que haviam invadido a região, que nasceu uma das principais heroínas da independência. Maria Quitéria. Você já ouviu falar sobre ela? Sim? Compartilha aqui nos comentários. É como o samba-enredo da mangueira já nos ensina. É a história que a história oficial geralmente não conta. Maria Quitéria de Jesus nasceu em Feira de Santana, provavelmente no ano de 1792, e ficou conhecida durante muito tempo como soldado medeiro. Dentro de um contexto de luta pela independência da Bahia, ela demonstrou interesse em se alistar para lutar contra os portugueses que tentavam retomar o território, mas foi impedida pelo seu pai. A combatente, então, fugiu de casa e entrou para o Batalhão de Voluntários do Príncipe Dom Pedro, também conhecido como Batalhão dos Periquitos, mas como soldado medeiros. Apesar de ter sido uma das primeiras mulheres a entrar para o exército brasileiro, Maria Quitéria o fez inicialmente utilizando trajes considerados socialmente como masculinos, já que dentro daquela sociedade patriarcal, o papel social da mulher deveria ser restrito à vida privada. Hum, porém, o soldado medeiros não durou muito tempo. Maria Quitéria foi logo descoberta e denunciada ao comandante da sua tropa que, contrariando o esperado para aquela sociedade do período, manteve ela em seu quadro de soldados devido à sua habilidade e disciplina. Em 1823, Maria Quitéria chegou a reunir um grupo de mulheres para lutar contra as investidas dos soldados portugueses em Foz do Paraguaçu. Em meados de 1823, após a concretização da vitória do exército baiano, Maria Quitéria foi recebida pelo imperador Dom Pedro I, e condecorada com a insígnia do cavaleiro da ordem imperial do Cruzeiro e o título de Alferes. Embora a combatente tenha falecido em 1853 no anonimato, seu nome está marcado no livro dos heróis e das heroínas da pátria e a sua história é celebrada em muitos locais, especialmente na Bahia. Porém, em muitos locais, infelizmente, essa ainda é uma história desconhecida para muitos brasileiros. É como falamos lá em cima, é a história que a história oficial muitas vezes não conta. Dentro desse cenário de uma independência conquistada por muitas mãos, evidenciar que esse não foi um processo totalmente pacífico para muitos historiadores cumpre alguns papéis centrais, como romper com a ideia de que a separação do Brasil foi algo natural e promovida exclusivamente pela figura de Dom Pedro I. É aquela máxima do samba-enredo. Nós queremos um país que não está no retrato. O processo de emancipação política do Brasil foi uma construção que contou também com a participação crucial das camadas populares e de grupos historicamente marginalizados, escravizados, indígenas e mulheres, como Maria Quitéria e Maria Filipe, na consolidação dessa liberdade, ainda que houvesse diversos interesses envolvidos. Dentro de uma sociedade com intensa desigualdade social, escravocrata e patriarcal, a luta de pessoas como Maria Quitéria rompem com a lógica de marginalização imposta a esses corpos e quebram a ideia de uma suposta inércia por parte de grupos sociais minoritários. Ao invisibilizar as guerras de independência e seus principais atores, foi-se construindo uma imagem sobre o processo que está ligada àquela pintura clássica de Dom Pedro I, pintada por Pedro Américo, que costuma estar nos livros por aí, sabe? Portanto, é importante estar atento à forma como os fatos históricos foram sendo construídos, pois a história é sempre forjada a partir de uma dualidade, a valorização e o apagamento. E, se olharmos bem, o apagamento tem sempre o tipo, né? Quem tem medo de Maria Quitéria? É isso, meu povo. Chegamos ao fim de mais um rolê histórico. E é só você baixar o mapa mental completo no link da descrição para estudar quando quiser no conforto de casa. Peraí, peraí, peraí. Não me deixem ainda, não. Já se inscreveu no canal? Já curtiram o vídeo? Deixem suas sugestões nos comentários. Ah, segura aí que tem mais uma coisinha. Pega aqui um link para assinar a Descomplica e estudar naquele precinho bacana que a gente gosta demais. Meu povo, até a próxima.